Olá gente, tudo bem com vocês? E nesta aula vamos aprender a utilizar a agulha dupla de duas formas diferentes que provavelmente você jamais já viu. E se você já viu, me conta aí abaixo nos comentários deste vídeo. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve nesse botãozinho vermelho, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com as suas amigas e seus amigos para que eles possam aprender também muito mais. E não esqueça de comentar aí abaixo se você já conheceu essas dicas de como usar agulha dupla. Então, chega de enrolação, roda a vinheta e vamos lá para a nossa videoaula. Então, aqui ó, primeiro vamos conhecer um pouquinho a nossa agulha dupla. Eu vou dar uma leve resumidinha aí sobre ela, pois já tem vídeo no nosso canal ensinando a usar essa agulha dupla. Tem um vídeo bem detalhado aqui. Após terminar esse vídeo, clique nele para assistir aí também e tirar todas as dúvidas. Mas hoje, neste vídeo, eu vou ensinar vocês a usá-la de duas maneiras diferentes. Uma vai ser usando a fita mimosa e a outra, vamos aprender logo a seguir. E aqui ó, primeiro temos que observar que a agulha a gente tem espessuras. Essas espessuras da agulha dupla, ela é 90x14, elas são agulhas mais grossas. Tem espessuras mais baixas também para tecidos delicados, como qualquer outra agulha. E ela também influencia a largura de um lado para o outro. Aqui ó, tem caixinhas que vendem assim, ó, o kitzinho. E cada uma, essa aqui é 4mm, ó, 3mm, 2mm. É a distância aqui, ó, de uma agulha para a outra. Essa é de 2mm e essa é a de 3mm. A minha de 4, ela acabou quebrando. Então agora, a nossa primeira dica, vamos aprender a usar ela com a fita mimosa aí, para vocês conseguirem ver o quanto é eficiente e economiza muito tempo aí da nossa vida na costura. E aqui ó, a nossa primeira dica então, vai ser aplicar fita mimosa com agulha dupla. E aqui ó, primeiro temos que analisar a agulha dupla. A gente tem que pegar uma agulha dupla, que ela seja da mesma largura da nossa fita. Óbvio que a fita não pode ser muito larga, porque não existem agulhas duplas mais largas que isso. Então aqui ó, essa está encaixando bem quase, ó. Então a fita teria que ser um pouquinho mais fininha. Mas nesse caso dessa fita, a gente teria que usar uma 1mm 4mm, que é um pouquinho mais larguinha que essa. Mas como a minha quebrou, não tem, eu vou usar essa de 3, ó. Essa já dá, ó, fica bem, ó, certinho ali, ó. Pega as duas bordinhas. Já a de 2, ó, não fica tão bem. Tão vendo, ó, olha, fica quase metade da fita. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa de 3mm. Vou girar o parafuso, vou retirar a agulha e vou encaixar. É a mesma forma de encaixar a agulha comum da máquina. Não muda nada e só vai encaixar numa posição. Pois a agulha da nossa máquina, ó, um lado é achatado. E ela só encaixa para o lado achatado. Ela não encaixa diferente disso. Ó, e para isso, vamos precisar também de duas cores de linha. Pode ser da mesma cor da fita ou mais próximo que você encontrar. Você vai pegar aqui, ó, as duas pontas das linhas. Vai deixar as duas juntas, ó. Aí aqui, ó, você vai vir aqui, ó, e vai passar, ó, pela mesma passagem as duas linhas. Não vai mudar exatamente nada. As duas vão passar pelo mesmo lugar. Chegando aqui, ó, nesta parte, é onde ocorrerá a divisão. Agora você vai, ó, encaixar uma linha no metalzinho aqui, ó, deste lado. E a outra do outro lado. Lembrando que nem todas as máquinas possuem essa divisão. Se a sua não possui, pode passar pelo mesmo lugar as duas. Mas, de qualquer forma, vai ter a divisão aqui, ó, na hora de fazer a colocação da linha na agulha. Ó, vou cortar aqui, ó, as pontinhas e vou fazer a passagem, ó. Tem que fazer manualmente. Vou puxar ali, ó. Cuidado pra linha não ficar meia torcidinha ali na agulha, que às vezes acontece. Lívia ficou agora. Passa uma. Vamos agora pegar, ó, e passar a outra. Pronto, ó. Já tô com as duas linhas passadas. Vou passar aqui, ó, pra dentro do calcador e puxar para trás. Ok. E aqui, ó, agora vamos fazer algumas regulagens aqui na nossa máquina. Não precisa de muito. Tensão da linha a gente não precisa alterar. Pode deixar no 5 ou no 4 aí, que é o padrão. A pressão do pé calcador também não precisa ser alterado nada. Caso o ponto estiver bem reguladinho, não precise. A única parte que nessa máquina temos que alterar é aqui, ó. Tô vendo que ele tem esse botãozinho de duas agulhas? Significa que eu tenho que apertar nele. E ela vai reconhecer que eu estou usando uma agulha aqui, ó, de duas agulhas. Ela precisa que eu clique nesse botão para reconhecer. Mas, nem todas as máquinas têm esse botão. Se a tua não tiver esse botão, não. Se preocupe, dá para usar tranquilamente. E é importante que para que as duas agulhas funcionem a sua máquina, ela tem que ter, no mínimo, o ponto zigue-zague de ponto decorativo. Certo? Se não tiver nem o zigue-zague, só tiver ponto reto, a chance de funcionar talvez não dê certo. Então, agora, ó, vamos pegar aqui o nosso retalhinho. Vou posicionar aqui, ó, abaixo do pé calcador. Vou pegar a minha fita, ó. Vou posicionar, ó, e vou colocar, ó, bem abaixo da agulha ali, ó. Coloquei. Vou baixar ela manualmente para ver se não vai bater em algo, ó. Não bateu em nada, posso prosseguir a costura. E vamos aplicando a fita no lugar desejado. Chegou no final, você pode apertar o retrocesso, ó, não tem problema. E agora você corta o fio. Ergue o pé calcador. Retira, ó. E olha que lindo que fica. E o legal de tudo é que você tem uma costura nesta borda e na outra borda. Então, não fica... Se tu costurar só com uma agulha, você tem que passar uma aqui primeiro e depois passar outra costura. E com a agulha dupla você já consegue fazer isso facilmente, ó. E fica bonito, ó, dos dois lados. Aí o outro lado fica igual um zigue-zague. Muita gente pergunta, William, que ponto você tá usando? Ó, é o ponto reto que eu tô usando pra fazer a aplicação. Não precisa colocar nenhum ponto. E é assim que vai sair. Agora você pode vir, tirar, ó, e vir e fazer a aplicação novamente. E aí você pode ter uma decoração na sua peça. E vai ser muito mais prático e eficiente. Ó, tô colocando de qualquer jeito aqui, tá? Chegou no final, ó, vou cortar o fio. Pegando o pé-calcador e retirar, ó. E olha que lindo que fica, ó. E agora, aproveitando que já estamos aqui, vou mostrar uma segunda dica. A agulha dupla também é possível fazer pontos decorativos. Lembrando que nem todos os pontos decorativos dá pra fazer. Na minha máquina ela faz. Então, para poder fazer o ponto decorativo, ó, você tem que selecionar alguns e ver quais vai dar e quais não vai dar, ó. Eu vou botar aqui, ó, no modo 3 da minha máquina. E vou colocar aqui, ó, neste ponto, ó, 42 pra vocês observarem, ó. 42. E vamos ver, ó, se vai dar de fazer. Tá, ele deu tranquilamente de fazer, ó. Fazer um pouquinho, ó, vou cortar o fio pra mostrar. Ele que eu peguei o pé-calcador, ó, retirei, ó. E ele fez, ó, esse ponto decorativo, olha que lindo. Ela repete duas vezes, ó, o mesmo ponto. Tem alguns pontos que não dá de fazer, mas aí ela vai alertar aqui que não dá pra fazer. Se a sua máquina, você não sabe se dá pra fazer ou não, o que que você pode descobrir aqui, ó. Se vocês perceberem, ó, essa minha máquina, ela é mais larguinha aqui, ó. Esta chapa de metal, ela é um pouco mais larga do que a máquina comum. Então, você tem que verificar aqui, ó. Se a hora que a agulha balançar de um lado pro outro, ela não vai bater na chapa. Se ela não bater na chapa, tá tranquilo, tem como fazer. Se ela encostar em algum desses metais, aí você não faz, porque não vai dar de fazer. Aí, pra você conseguir fazer, você tem que trocar essa chapa aqui, ó. Eu vou mostrar na outra máquina e você vai conseguir observar melhor o que que eu tô falando. Ó, e essa daqui é a minha outra máquina que eu usava aqui no canal. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olhem aqui a diferença. Tão vendo? Como o buraquinho é mais fechadinho, ó. Então, isso significa que esse daqui já não dá pra fazer ponto decorativo com agulha dupla. Pra mim fazer, eu tenho que trocar toda essa chapa aqui, ó, de metal. Eu tenho que soltar esse parafuso, soltar esse e trocar essa chapa por uma mais larga pra poder fazer o ponto decorativo. Aí dá pra fazer. Não significa que não dá. Trocando a chapa, vai dar tranquilo. Agora, vamos voltar pra nossa máquina ali. E aqui, ó, você já consegue observar, ó, que ela é bem mais larga. Tão vendo? Então, agora aqui, ó, vamos escolher outro ponto decorativo pra fazer aqui no nosso retalhinho. Vamos pegar aqui, ó, eu tô no modo 3. Eu vou escolher ponto 80. Vamos ver se ele vai ser possível fazer, ó. 80. Ó. Botar aqui, ó, de novo, ó. 80, ó. Não foi. Tá piscando a lença. Significa que esse ponto não dá de fazer com ela. Certo? Então, vamos ter que escolher outro ponto aqui, ó. Eu vou escolher o 76. Ó, 76. Deu certo. Então, a gente pode prosseguir. Provavelmente, pontos cheinhos assim, ó. Não dá muito pra fazer com ela, ó. Que estão todos escurinhos, tão vendo? E aí, são pontos que eles são... Eles têm que preencher tudo esse dólar. Acho que já não dá pra fazer. Vou pegar aqui, ó, o meu retalhinho e vou iniciar a costura normalmente. Ó, vou cortar aqui. Ó, e vai ficar assim, ó, o ponto, ó. Fica bem bonito. Olha que bonitinho que é. Ele fica mais bonito quando tem um tecido mais grosso, ó. Mas tá mais fininho, ó. Aí meio que não fica, ó. Mas eu prefiro mais pontinhos assim, ó, pra usar com ela. Fica bem mais bonito. Ó, e aqui você já tem uma decoração bem legal, ó. Num tecidinho. Já pode fazer isso nas suas peças também aí. E vai ficar muito lindo. Então, essas foram as duas formas aí de usar agulha dupla. Se você gostou, já comenta aí abaixo. E me conta aí se você já testou isso na sua casa. Estamos no final de mais uma videoaula. Lembrando que agulha dupla só pode ser usada em máquinas domésticas. Industriais não dá pra usar. Naquela reta cinja pretinha não dá de usar também. Apenas máquinas domésticas. E se você gostou dessa agulha, saiba que você pode adquirir em nossos parceiros loja Levope. Usando o nosso cupom de desconto MeninoCostreiro10, você ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja. É só clicar no link que está na descrição deste vídeo. E assim, encerramos a nossa videoaula utilizando agulha dupla. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários desse vídeo. E não esquece de deixar aquele like, de ativar o sininho pra receber todas as notificações. E de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e seus amigos, para que muitas mais pessoas possam aprender a usar agulha dupla. E aprender a costurar e trazer esse amor aí pra sua família. E assim, encerramos o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. E encontro vocês aqui na nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.